Amiga, olha que eu aprontei pra você! Um creme de pentear, condicionador, matizador e uma megara economia, além de fortalecer as fibras do cabelo. Bem, isso é tudo de bom. Então vamos logo porque eu tô apaixonada por isso aqui, eu tinha que trazer pra vocês. Então vamos lá, minhas amigas, como vocês gostaram muito daquela multiplicação de shampoo que fizemos mais de um litro de shampoo e ele foi um shampoo matizador, né? Pra acentuar aquela cor do cabelo, cabelos claros, cabelo castanho, grisalhos. Então eu resolvi fazer pra vocês também o condicionador. Esse condicionador, tanto ele ajuda a parar de cair o cabelo, ajuda a dar crescimento e dá aquela matizada também. Mas gente, além de tudo isso, ajuda a eliminar caspa e ceborréia, sim. Tudo isso é o que que faz a violeta genciana, né? Pra quem vai usar a violeta genciana. Se você não quiser usar ela, que ela ajuda na matização do cabelo, ajuda também a eliminar a caspa e ceborréia, né? Porque isso aqui, gente, ele é cicatrizante, ele é uma solução muito boa, né? Você encontra em qualquer farmácia aqui, tá? Então ele é ótima, ótima, ótima para o teu cabelo. Então vamos lá, porque isso aqui vale a pena, amiga. É maravilhosa essa receita. Então vocês vão super amar. Ele serve um condicionador, como ele serve para pentear o cabelo também, tá? Como um creme de pentear, né? Creme hidratante. E serve pra te usar essa receita como uma máscara também. É só não adicionar um dos ingredientes que eu vou te mostrar. Mas vamos lá. Já deixou um like pra eles? Beleza, então. Aqui é claro que nós vamos usar, gente, um creme, olha só, creme de hidratação, né? Esse creme de hidratação, eu sempre uso esse que é maravilhoso, né? Da escala, eu gosto muito, tá? Ele é muito bom porque normalmente ele é 100% vegano, né, gente? Ele é vegano, é zero origem animal, né? Então assim, é muito bom pra ser usado, bem naturalzinho. Então esse de Jabrandi, ele é bem restaurador, né? Dos nossos cabelos, assim, é uma hidratação muito bom mesmo, né? Então, olha, liberado, cabelos fracos. Esse aqui é muito bom, gente, tá? Jabrandi e Camélia do Campo. Ele é ótimo. Eu já usei de vários tipos, mas serve pra qualquer um. Então eu vou preparar aqui, gente, um vidrinho de 300ml ali. Então eu vou colocar 200ml aqui no vidro, ó, ele é bem grosso, tá? Ó, 300ml. Eu vou deixar, ó, já tá, já usei bastante dela. Isso aqui, gente, eu compro umas duas vezes no ano. É, no ano porque rende muito, eu faço muitas receitas, multiplicação, então demora muito. É pra terminar tanto o meu shampoo como o meu creme. E vocês sempre veem o meu cabelo aí, né? E eu vou dar depois, vou falar pra vocês, porque quem me perguntou se, ah, é liso o teu cabelo. É ondulado, é liso, tu tá deixando de crespo? Não. Eu tô ondulando ele aos poucos de uma forma natural, tá? Então aqui, pra mim, é transformar isso aqui, pra ele deixar meu cabelo bem saudável, bem forte. Eu gosto muito de usar, gente, sorofisiológico. Sorofisiológico, ele é baratinho. Você encontra baratinho. Quando for comprar esse aqui, tu já compra o sorofisiológico, né? No mesmo lugar, tá? Então, o sorofisiológico, ele é ótimo pra fortalecer as fibras do cabelo, assim como ele é muito bom pra nossa pele. Ele é bom até como demaquilante. O sorofisiológico é excelente. Então, eu não recomendo que tu uses água aqui, até porque tu não vai usar nenhum conservante, né? Então, esse aqui, pra quem não for, até outras receitas que tu não for levar ao fogo, for só mistura como essa, tu podes usar o sorofisiológico. É excelente. Olha, o meu já tá esse tanto aqui, gente, era meio litro, eu comprei bem, é, já faz tempo, e aos pouquinhos eu vou usando ele, deixo na geladeira, e aqui eu vou usar apenas 100ml, tá? Ó, vou no olhômetro aqui, mas ali eu já tenho 200ml, 200g do creme, e agora só 100ml aqui do soro, tá? Pronto. Só 100ml. Beleza. Vamos dar aquela... Porque o condicionador, normalmente, ele é um pouco mais raro do que o creme de hidratação, né? Olha, tá? Então, vai ficar assim, um pouco mais raro, tá? E aí, tu vai vendo, quando tu colocares o soro, quisendo mais grosso, tu coloca um pouco mais de creme, deixa com as chances que tu quiseres. Mas a mistura é esses dois, tá, meninas? E aí, depois que tu preparou aqui, gente, é muito opcional, que eu vou te mostrar agora, bem opcional mesmo, tá? Tu coloca só se tu quiseres, tá bom? Eu gosto muito de usar alguns óleos. Esse é o óleo de linhaça, ele é fortalecedor do capelo, é muito bom, tá, gente? Até pra um mectar, pelo menos uma vez no mês, ele é muito bom. Esse aqui é um óleo natural, gourmet, né? Ele é ótimo, ótimo, ótimo. Esse aqui, não só pra nossa alimentação, que ele é ômega 3, 6 e 9, né? Prensada a frio, esse aqui é muito bom, esse aqui, tá? O óleo de linhaça. E aí, o outro óleo também, que tu podes comprar e usar, é esse óleo de rícino, que ele é muito bom, é excelente, só tem que usar bem pouquinho. O outro também, que eu sempre tenho aqui no canal, que é o óleo de alecrim, aqui dentro, tá? Eu vou colocar uma gotinha aqui, só pra te mostrar. Então, o óleo de alecrim, gente, eu sempre faço aqui em casa, que eu tenho a plantação de alecrim, vocês sabem. Então, eu uso essa, é chamado de resina também, né? Olha só, que cor fica. Foi só pra te mostrar, que eu não vou usar ele agora. Ó, então, eu deixo ele ali, né? Apurando durante um bom tempo. Aí, eu uso óleo de linhaça, eu uso o azeite de oliva, que é bom, né? Até o óleo de coco tu pode usar. E tem esse também, que é o álcool de açafrão, o óleo de açafrão, que tu pode usar, que ele é ótimo também, tá, gente? Esse aqui meu, ele é o álcool de açafrão. Ah, tá muito preso aqui a tampa, nem dá pra me abrir pra te ver. Mas ele fica, olha, ele fica bem amarelinho, ó. Tá vendo? Fica bem amarelinho ali, ó. E é ótimo, é maravilhoso. As indianas que amam, né, açafrão, por isso tem muitas que tem um cabelo excelente, lindo, maravilhoso. E ele é ótimo pra fortalecer o cabelo e pra crescer. Então, eu botei só uma gotinha aqui, do de alecrim, né? E agora, é claro, que eu não vou nem usar nenhum daqueles. Só botei uma gotinha do de alecrim, como eu falei pra você. E vou usar agora a violeta. Como eu vou preparar aqui apenas 300ml, gente, que é pra esse vidrinho aqui, ó. Igual aquele outro, né? Que isso aqui são daquelas maionese. Então, aproveito tudo. Fazemos cremes, né, shampoos e tudo, tá? Então, eu vou colocar agora aqui. Basta duas tampinhas, gente. Não precisa usar muito isso, tá? Não precisa muito. Aí diz, mas eu não quero usar fazer condicionador e nem creme pra pentear. Eu quero usar como máscara. Como eu faço? Amiga, aí eu te recomendo. Tu coloca duas colheres de sopa do creme, desse aqui, do creme, né? Que tu vai usar bem naturalzinho mesmo. E uma colher de sopa só nisso aqui. Mistura bem e faz aquela máscara capilar, né? Deixa no cabelo agindo ali. Depois de uns 15 minutos, meia hora, tu já lava. Tranquilo. Mas é ótimo. É ótimo pra eu que já falei pra vocês, formatizar. Eu vi uma grande diferença, tá? Então, deixa eu colocar agora aqui. Mistura tudo e já vamos colocar no nosso vidrinho, tá bom? Vamos lá, então. Prontinho, já coloquei ali uma tampinha. Vamos colocar outra agora aqui, ó. Pronto. Duas tampinhas só, meninas. Não precisa muito. Isso aí rende bastante. Então, dá pra fazer várias vezes, né? Olha, pra gente ficar usando... Gente, apesar que eu amo essa cor, tá? Eu acho muito lindo essa cor. Vocês gostam também? E eu vou fazer um sabonete aí, um shampoo sólido também, com essas receitas que eu tô fazendo. Tanto com o creme, né? Como o shampoo que eu já preparei pra vocês. O shampoo matizador, tá? Olha que maravilha, gente. Olha, então vai tomar banho. Já tem um shampoo pra matizar esse cabelo de branco. Ficar aquele branco acetinado, aquela coisa mais linda, né? E quem é loura também, não ficar aquele louro espantado, assim, assustado, né? E castanho também. O meu eu tô deixando o castanho claro, aos pouquinhos, né? Eu vou mandar uma receita pra vocês natural, pra ir clareando o cabelo aos poucos, gente. Produtos naturais maravilhosos, tá? Prontinho. Agora vamos só colocar aqui na garrafinha. Enquanto isso, já deixa aquele super joinha aí pra Elis, que ajuda o crescimento aqui do canal, tá bom, amiga? Vamos ajudar aí a crescer nosso canal. Prontinho, amigas, aqui está, olha só. Aqui está o nosso condicionador capilar, matizador e creme de pentear cabelo. Amiga, tu vai super amar essa receita, porque vale super a pena. É tudo de bom. Já compartilhou? Se não compartilhou, já manda pras amigas. E vamos nessa. Quero te ver bem bela, bem bonitona, hein? Você merece. Beijo, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.